Romildo, não chora. Romildo. Ô, Romildo, você veio aqui pra arrumar a mulher, pra beijar na boca ou pra chorar? Tô muito emocionado de saber que eu tenho tantas pretendentes. Chora, chora, é o momento. É muito, pô, eu sou um cara que... É um choro de alegria. É um choro de alegria, é isso. É um choro de alegria. Eu queria saber da última pretendente que não foi apresentada. Vamos só apresentar, então, a última pretendente ali no cantinho da direita, na tela. Quem que é? Seu nome, por favor. Seu nome, por favor. É, que live é essa, hein? Opa, pode trash. Não, 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 Jiquiti. O que ela falou? Não, não, Jiquiti não. Aqui a pretendente pro Romildo, pra namoro. Não, 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 Romildo não. Acho que ela entrou por aí. Então, desculpa, boa noite. Boa noite pra senhora. Obrigado. Obrigado, a participação. Ah, tudo bem, mas ainda tem três, né? Tem três. Então, eu quero saber um pouco das candidatas, da primeira candidata, a Bruni. Vamos lá com a Bruni. Bruni. Bruni, bota a Bruni aqui em tela cheia, por favor. E aí, Bruni, tudo bem? Tudo certo. É, pô, acho que eu vou deixar vocês um pouco à vontade pra você tentar trazer ele aqui, né, pra perto do seu coração. Vai lá, Bruni, manda. Então, Romildo, é... Eu me chamo, eu me chamo Bruni, eu trabalho com conteúdo digital, e eu tenho visto que você tá com uns números bem legais aí na internet. E sei lá, eu me interessei bastante, assim, e queria saber se você topa sair comigo, passar um tempo junto, eu acho que vai valer bastante a pena. Ih, caraca, Romildo, e aí? Olha, Romildo, olha aí, ó. Que maravilha. Eu fico muito emocionado, Bruni. E realmente, depois que eu fiz meus trampos aqui, saí um pouco da portaria e comecei a vir aqui no podtrash, tudo mudou um pouco pra mim. Tô com uns números bem interessantes mesmo na internet, inclusive já até arrumei um... Troquei uns arrobinhas. É mesmo? Rolou. Eu tô muito emocionado. Mas eu queria falar uma coisa aqui, Rafa. Pode ir. Ela não faz muito o meu estilo. Não vai ser sincero, não vai ser sincero. O que? Ela não faz muito o meu estilo, entendeu? O que ele falou? Desculpa. Não gosto dos meninos de cabeça. Oi, Bruni, não, não. É... Como assim? Ele falou que eu não faço o estilo dele? Não, Bruni, você é maravilhosa, Bruni. Não é por aí, não. Você é uma garota encantadora, querida. Não, não é possível, né? Olha a tua franja, maluco. Quase faz parte da tua monocelha. Não, Bruni. Bruni. Pera aí, não, não... Mó, bocão-sacola do c******, ô broxa, Mr. Tadala. Pera aí, Bruni. Cusão de alface do c******. Parece um tonhão com essa cara aí. Se enxerga, cara. Pera aí, Bruni. Pera aí, cara. Ô, Bruni. Bruni, olha só, Bruni. Tem depressão, Bruni. Bruni, desculpa. Não tenho ereção. Depressão eu não tenho, não. Ô, Bruni. Tá? Eu não tenho isso, não. Beleza, que é isso? O quê, Bruni? Pera aí. Sacanagem, Bruni. Pô, se ela não quer ir nada comigo, então, beleza, né? Fazer o quê? Toma no seu c******, tá achando que eu tô aqui pra quê? Perder tempo, p******. Ô, Bruni. Desculpa, o cara, ele tá passando por momentos difíceis. Talvez ele tenha expressado. Pô, pegalei ele. Tirava ninguém, cara. Pô, tá me humilhando pra caralho. Obrigado, Bruni. Pô, não foi... Não acho que não... O rapaz já é cheio de problema aqui, você vai querer humilhar ele pra todo o Brasil. Muita necessidade. Guardela, pô, a gente tem que ajudar, pô. Olha, olha que situação. Eu tô ajudando, tô apoiando ele aqui, ó. Agora essa menina veio aqui pra estragar a live aqui. O rapaz tá triste aqui. Não, mas talvez ela tenha ouvido o que o Romildo falou, de que talvez não faça o jeito, sei lá, muito gosto dele. Não precisa humilhar o pobre do rapaz que já é porteiro, já tem uma vida super difícil.